Sai daí, cara! Tira lá de mim, caralho! Tu quer brigar, pô? Tu quer? Tu quer? Você é maluco, caralho? Tu quer brigar? Que foi? Me solta, caralho! Vocês são tudo cusão, pô! Vocês são tudo cusão, caralho! Que foi que eu fiz? Sai! Sai! Não tem conversa, sai! Você sabe que foi ele, né? Ele que começou a comer aqui! Brawley! Eu não fiz nada, Brawley! O que você tá fazendo, caralho? Tu viu a situação? Brawley, eu não fiz nada! Olha o VAR, pô! Olha o VAR, que foi? Olha o VAR, que foi? Vamos continuar o jogo, vamos lá, vamos lá! Olha o VAR, olha aqui! O que você tá falando, Brawley? Sai! Pô! Que expulsão é essa? Que expulsão é essa? O cartão é pra ele! Não, mas você também tava ali no meio com ele, você tava uns dois. Mas eu tive que separar no meio todo! Que expulsão é essa, se eu não fiz nada? Mas quem me expulsou, pô? Por quê? Por quê? Porque eu fui expulso! Ele me expulsou, por quê? Ele me expulsou, por quê? Ele me expulsou, por quê? Eu tava ali separando o negócio, aí ele vem, me puxa, sai, por quê? Eu não puxei, ele tava puxando! Puxou assim, por quê que eu fui expulso? Calma, 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 calma! Calma como? Não é bem assim! Calma como?